Oi meninas, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês os meus presentes que eu comprei e que eu ganhei de Natal Bom, antes de começar esse vídeo eu queria falar, porque eu acho que vai ter muita gente que vai falar Ah, eu até parou de fazer vídeo, eu até parou de fazer vídeo e tal, eu acho que vai ter muita gente falando isso Mas foi porque eu fiquei doente uns dias e eu tô com diabetes tipo 1 E então, por isso que eu odeio uma paradinha de fazer vídeo Aí eu gripei, por isso que eu tô assim, aí eu gripei Então não reparem se eu tô tossindo, fazendo... entendeu? Então tá, vamos começar Eu vou começar pelos presentes da minha tia Natália Bom, então vamos lá Eu ganhei esse presentinho, esse pijaminho Esse pijaminha é super fofo É de uma menininha super suosa E a manga é xadrezinha, olha Gente, não reparem o vizinho falando Bob, Bob, que o cachorrinho aqui da vizinha, do lado da minha casa Deve ter fudido, porque é o único cachorrinho que eu conheço que mora aqui Que é... Chama Bob Aí fica Bob, Bob, Bob Ó Bom, esse foi a blusinha O short ficou meio larguinho Mas a minha mãe, ela vai... é... vai costurar ele assim Pra ficar mais ajustadinho Mas ainda dá pra mim dormir com ele, ó Tá vendo que ele é mais gordinho assim? Aí eu... minha mãe vai só fazer assim Pra ele dar uma costuradinha Ó, ele xadrezinho Mesma coisa da manga Nossa, esse pijaminha é tão fresco Tão bom de dormir E eu tinha ganhado um da minha avó Mas não foi de Natal Foi... foi dia das crianças Ela me deu Dela também, da minha tia Natália De Natal Ela me deu esse short Que ele também ficou largo e muito grande Então, minha mãe vai... é... Fazer a mesma coisa que ele vai fazer com short De coisa Do... de pijama E vai fazer... vai cortar assim E vai fazer com saia Aí vai ficar melhor pra mim E, ó Ele é tão fofo de short Que vai virar uma saia E, olha Esse... esse é o... eu acho que é o único short Que eu tenho Que... é assim, ó Um negócio de passar o cinto Da minha tia Natália Eu também... eu também ganhei esse ursinho aqui Que eu vou dar pras minhas bonecas Porque... uma das... é... vou dar pra minha boneca Alice Porque ela adora ursinho Então, eu vou dar pra ela Que é bem fofinha e bem pequenininha Então... vai combinar com ela Aí tem a enxiquetinha Pra três anos Mas ela... ela é mais... Ela é mais de três... é... é... é pra mais de três anos Mas não tem problema Porque aqui é durinha Ela pode... é... é... Ela pode morder Ela pode apertar Pode dormir Entendeu? Não tem perigo de machucar a boneca Dela também Da minha tia Natália Eu ganhei... essa bolsa Ai, meu nariz Eu ganhei essa bolsinha Tá bom É... aqui, ó Tá bem pequenininho Mas eu vou ler Diva Carrijo Descrito Diva Carrijo Descer É, é DC E dentro tem lugar de tipo... o celular Só que eu acho que o meu celular é maior Então não dá Mas, ó Ó Aqui é o lugar de colocar o celular E aqui tem mais um espaço E aqui tem esse bolsinho Bem legal Ela é bem Ela é pequena e bem espaçosa por dentro E ela é um tom bem Sabe, bem Pousadinho, bem fofinho Eu gostei dessa cor Dela também Eu ganhei Essa Sandália Da Hello Kitty Eu tinha uma que eu tinha ganhado Da minha amiga de escola do ano passado Só que ele Era muito grande Era de uma aglomeração muito grande Então Aí eu não usava E agora eu ganhei essa aqui E dela também Eu achei uma última presente Que é uma merendeira Das princesas Que tal Eu não sei se eu vou usar ela Em 2015 Mas eu acho que eu vou comprar outra Da monstro Agora vamos E um presente da minha vovó Sueli Tá bom Ela me deu Duas coisas Que é Essa Jardinheira Da Monster High E esse gloss Da Pw Que eu já estou usando ele na boca Da Pw E ele é uma cor super linda Gente Que vai te fazer o swatch Que fica melhor Só um minutinho Eu vou andar pra cá Olha Que cor forte Gente Me impressionei Com essa cor Na verdade Eu fui com ela Pra comprar esse aqui Mas foi de Natal também Porque eu Nossa Nossa... Era caro Não... Isso aqui foi 15 reais Só um gloss Esse Geralmente eu não compro por 10 Agora eu vou mostrar um presente que eu amei também e muito. Foi o da minha irmã. O da minha irmã. Ah, peraí, se for eu vou falar, irmã, irmã, como estranho, irmã. Tá, mas é da minha irmã. Que é esse da bodicara. Eu vou, tchan, 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 tchan. Eu ganhei uma, só nada. Tô brincando, vocês não imaginam o cheiro que veio daqui de longe. Que é o kit noite e dia. É o noite e dia. E ó, então eu vou mostrar. Esse é o do dia. Nossa, tá preso o negócio aqui. E esse é o da noite. Ai, o do dia eu tô usando ele ontem. A noite, nossa, mas eu cheirei que ontem eu saí na vi... É, ontem, eu cheguei antes de viagem e ontem eu saí lá no lugar que viajei. E a noite, nossa, eu fiquei brilhando. E super cheiroso. E aí veio o creme, então, por isso que eu fiquei brilhando a noite. Porque o da noite brilha, gente. Esse é o da noite e esse é o do dia. O do dia eu não brilho. E o do dia é branco, normal. E o da noite é roxo. E ele brilha aqui, vem, deixa eu puxar um pouquinho na minha mão. Ó, deixa eu ver se dá pra aparecer na minha cabrezinha. Comer, comer, grita, 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 câmera. Ó, acho que não dá pra ver agora. Mas brilha, tá? Só sei que ele brilha. Brilha, brilha. Nossa, ele brilha muito, gente. Nossa, esse negócio brilha muito. Olha, o da noite tá aqui e o do dia tá aqui. Então, esse era o presente que eu e minha prima queriam muito. Só que minha prima não ganhou. Eu ganhei. Da minha irmã, ela não pode nem saber. Eu sabia que é o mesmo. Eu comprei presente pra mim. E olha o meu presente. Uma make da Monster High da Penza. Olha. Só que ela não tem batom. Aqui vem uma esponja e aqui outra esponjinha de olho. E essa aqui era de gosto. Tá lá na minha penteadeira de gosto. Essas blush, pó, esponja. Esponja de olho. Pincel de blush e pó. Então, sombras em glitter. Então, sombras em glitter e gel. E sombras em glitter e é em pó, sabe? Não é em gel. Ai, mamãe, a iluminação deve tá horrível agora. Então, agora eu vou mostrar os presentes mais um. Ah! O presente da minha avó Nica. Bom, eu vou começar com os tá aqui. Eu acho que dela só tem um que tá aqui porque ela deu muitos. E aí, não dá pra mim mostrar agora. Então, eu vou deixar a foto. Que é esse caixão de... É de... É uma caixotinha de guardar brinquedos. Então, consegui guardar os meus brinquedos. Então, eu ganhei esse e agora eu vou tirar a foto e vou deixar aqui pra vocês. E aí Bom, esses foram os presentes da minha avó Nica. Aí, agora eu vou mostrar o do Papai Noel que me deu. Ahá! Ele me deu muitos presentes. E são os últimos presentes. Eu ganhei essa mala que eu vou usar de mochila em 2015. Da Monster High. Olha! E ela vem com o cadeado. Só que eu não peguei o cadeado agora. Que feio. Uiê! Ganhei esse bloquinho de anotação. Que ele é espregado na geladeira. Ou em armário. Essa caneta da Puka. De Fru Fru. Aí tem as pontinhas. E por último... Não. Por último, não. E um fone de ouvido da Monster. Essa é a caixa. Primeiro, deixa eu mostrar o fone. Olha! Ele é assim. Ahá! O cabo, ele é... A verbo que é azul. E é o negócio de botar. Enfiar. Então tem... Ele é um fone e a caixinha. Ela é tão fofa, gente. Tipo assim. E olha atrás. Ele comprou na R. Happy. O último presente que ele comprou foi essa sandália da minha numeração. Trinta e um, trinta e dois. Só que ela é dourada. Ahá! Douradinha. E eu vou passar o réveillon com ela. Eu vou comprar um short branco e uma blusinha. Eu quero ver se eu acho uma blusinha com lantijola branca. E ela é branca, com lantijola branca. E aí eu vou usar com essa sandália. Eu acho que vai ficar bonitinho. Aí eu vou fazer uma trancinha e vou comprar um lacinho novo de cabelo. Eu acho que vai combinar. E aí eu vou passar o réveillon com esse look super chique. Então, gente. Esse foi o vídeo. Tomara que vocês tenham gostado. Se vocês gostam, clique em gostei aqui embaixo. Favoritem aqui embaixo. Inscreva no meu canal. Aqui embaixo. E eu queria que vocês me seguissem no Instagram. Deixar aqui embaixo. Ah, gente. Sabe quem que eu descobri que tá me vendo meus vídeos? A Tati da novela Chiquititas. Então, um beijo pra você. Só que o nome dela é Gabriela Saraiva. Então, vamos. Um beijo pra você. Um beijão e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto